E aí galera, eu sou o Torugo, você está na mesa secreta E hoje vamos conhecer as expansões de Arkham Horror Card Game O Banquete de Reinlock Vale São duas caixas, uma de expansão de campanha e outra de investigadores E ambas chegaram em abril de 2024 pela Galápagos Que mandou pra gente conhecer, então muito obrigado Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que são expansões Então você precisa dessa caixa base aqui pra você jogar E como o próprio nome diz, a expansão de campanha vai trazer mais cenários pro jogo E a expansão de investigador, mais personagens pra você montar e personalizar os seus outros personagens Bom, e nesse vídeo eu não vou explicar as regras completas do jogo Eu vou abrir cada uma das caixas e mostrar exatamente o que que vem aqui Pra você ter uma ideia do que esperar, né Então vamos começar com a expansão da campanha Mas antes de abrir, você já sabe, deixa aquele like pra gente E se inscreva aqui no canal Aqui na caixa é aquela tradicional expansão, né Se você já viu outras aí do Arkham Horror, a mesma coisa Algumas cartas, um espaço pra organizar tudo e o manual O manual é bem grandão, tem 72 páginas, tem essa espiral E ele traz uns sistemas bem diferentes Primeira coisa que a gente vai observar aqui Ele fala que são 8 cenários jogáveis Mas durante a campanha você só vai passar por 6 deles Então você jogando apenas uma vez, você não vai ver todo o conteúdo dessa caixa Ele te incentiva a jogar diversas vezes e tomar diferentes caminhos Entre cada um dos cenários, primeiro você vai ter um prelúdio Esse prelúdio é uma versão simplificada Onde você vai fazer uma pequena exploração na ilha E a partir dessa pequena exploração você vai pro cenário propriamente dito E você vai conseguir carregar algumas cartas Então é meio que uma... é um setup jogável, né Mais ou menos assim Essa expansão também introduz um sistema novo chamado de Códice Então durante o jogo ele vai ter algumas cartas que se você cumprir alguns pré-requisitos Vai falar, leia o Códice tal Aí você vai vir aqui no manual e vai ler Aí vai ter uma parte da historinha Então mais uma vez, dependendo do seu desempenho Pode ser que você não leia todos os códices Uma outra coisa que ele introduz aqui É que em alguns dos cenários As conexões entre as cartas não são pelos ícones E sim pela proximidade Aqui usa o sistema tradicional dos locais Mas este outro cenário aqui, por exemplo Ele faz essa montagem em grid Então os movimentos que você vai fazer Dessa carta pra essa, dessa pra cá E eventualmente se você descobrir um novo local Você pode colocar em locais vazios adjacentes No final aqui do manual A gente tem novamente o registro da campanha E algumas fichas de alguns personagens Alguns moradores da ilha Que você vai ter um certo relacionamento com eles Aí você vai marcando aqui a caixinha Como se você fosse ficando mais amigo deles E aí dependendo desse nível de relacionamento A história se desenrola de uma forma diferente E como sempre, essas páginas aqui Eu recomendo aí que você tire uma xerox Pra não estragar a original Aqui no início do manual ele também coloca diversos conceitos novos Esse do códice Três dias e três noites É o período do jogo Então são seis cenários Dia um, dia e noite Dia dois, dia e noite Último dia, dia e noite E aí dependendo se você está visitando um determinado local No dia ou à noite As coisas são diferentes Temos novas palavras-chave Uma que eu acho interessante destacar é a elusivo Que representam inimigos Que vão tentar fugir dos investigadores Se um inimigo tiver o elusivo Quando ele atacar ou ser atacado Ele vai se deslocar pra um local adjacente É o bate-corre E temos o contrário também Que é o patrulha Que ele vai correr atrás de você Então aqui já deu pra gente ter uma ideia Do que encontrar nessa expansão Agora vamos dar uma olhadinha nas cartas E é um bocado de carta 355 no total Bom, aqui na mesa temos os oito cenários possíveis E mais outras cartas Vamos dar uma olhadinha nessas cartas aqui Porque tem umas ilustrações bem interessantes Ó, dia 1 No verso temos a noite 1 Bem bonitas as ilustrações E aí outras cartas Vamos dar só uma olhada nas ilustrações mesmo Porque eu achei elas bem interessantes Alguma edição de Renlock Alguns cenários Encruzilhada Tem uma outra aqui, ó Bem legal Achei muito bonitas as ilustrações, tá Os personagens que a gente vai encontrar O vale Pensão Alguns locais, né Da ilha Caverna Parasita de cristal Alguns inimigos Não, traição, né Mutações estranhas Eita, tem uns negócios feios pra caramba também Brilho cativante aí Uma cor esquisita Eu achei essas cartas Olha essa florescer Essa cor Muito legais É um negócio meio cabuloso aqui Mas ilustrações lindíssimas Não vou abrir todos os cenários Até pra não ter muito spoiler, né Eu vou abrir só um Que é o escrito na pedra Os cenários Eles não tem uma ordem Pra você jogar, tá Essa aqui tem uma mecânica interessante Que ela tem um carrinho Então você vai montar uma mina E o seu carrinho Ele vai se movendo Tá vendo que tem as conexões aqui, ó O seu carrinho Ele só vai poder se mover Através dessas conexões Achei bem diferente isso O jogo é uma mecânica diferente Não tinha nos outros, né Fera subterrânea Os troços feios também E pra gente fechar essa caixinha Acho que vale a pena a gente ver O símbolo da expansão, né Que é esse sol e lua aqui, ó Tá vendo aqui no cantinho Do lado aqui do número E quase que eu me esqueci Vamos ver pelo menos os títulos, né Dos cenários Pra aguçar a sua curiosidade Vamos agora pra expansão Dos investigadores Aqui nós teremos Cinco novos personagens Que você pode utilizar Em qualquer cenário Que você for utilizar Pode misturar com o da caixa base E vem inclusive com cartas Pra você personalizar Os baralhos de personagens Tanto daqui Quanto das outras caixas Como sempre Você pode misturar tudo Então, bora abrir Vamos ver o que que vem aqui, hein Algumas cartas Saiu tudo Então, o conteúdo mesmo É só isso aqui, ó Temos um manual Algumas mini cartas Dos investigadores Uns rebites Algumas coisas Pra gente destacar E um bocado de carta Vamos destacar Isso aqui primeiro Bom, saiu tudo Bem facinho, tá E a gente tem Esse dispositivo Pra montar Vamos montar logo Ó, pra montar É bem tranquilo, tá Você vai colocar Uma parte da pecinha Aqui embaixo E encaixou aqui Vai com calma Porque essa peça plástica Ela tá bem Tá bem firme, né Tá bem justa Então cuidado pra você Não amassar, beleza? Encaixou um lado Colocou aqui Pronto, fechou Aí você vai ter um Uma roletinha Tá aí, ó Os dois lados Encaixados Já já eu falo Pra que que serve isso Bom, já vamos ver logo Pra que que servem Essas fichas É o seguinte Elas são Fichas de Bênção E de Maldição Que eventualmente Vão entrar Na bolsa do caos Vai ter alguns efeitos Que vão falar Pra colocar lá Toda vez que uma Dessas fichas Entrar na bolsa do caos Você adiciona Mantém o controle Por esse marcador aqui Então começa tudo no zero Entrou uma dessa aqui Na bolsa do caos Aí você vai Marca um Entrou outra Marca dois E quando Uma delas Sair da bolsa Aí você Reduz aqui também Pra você manter o controle De quantas dessas Fichas tem na bolsa do caos Porque o jogo fala Que o máximo Que pode ter De cada uma delas É dez Quando você pegar Uma dessas fichas Da bolsa Essas aqui Te dão Mais dois E essa daqui Menos dois Benção E maldição Então ganhou Mais dois Essa ficha Vai sair da bolsa Ela não volta Pra ela E você saca Uma outra Da bolsa A mesma coisa Pra maldição E lembra De manter o controle Aqui O que mais nós temos Temos também A mesma palavra chave Elusivo Dos monstros Que vão tentar Fugir de vocês E temos uma outra Vinculado Que uma carta Vai chamar uma outra Eu vou abrir Essas cartas aqui Colocar na mesa Daqui a pouquinho E aí a gente vê Com mais detalhes Esses efeitos Mas antes Vamos dar uma olhadinha Nessas cartas aqui Começando pelas Mini cartas Que são os cinco Novos investigadores E agora sim Algumas das Novas cartas Do jogo Vou passar rapidinho Por algumas delas Mas pra gente ver As ilustrações Mesmo Já já Eu falo aí Dos efeitos Como é que cada Investigador Funciona Mais algumas cartas Lembrando que isso aqui Tudo São cartas Que você pode Personalizar Os seus baralhos Tanto pra esses Investigadores Daqui Desses novos Investigadores Quanto Os investigadores Das outras Caixas E aqui São cerca De 230 Cartas O diabo Tá na mesa Todas as cartas Da expansão De investigador Aqui temos Os cinco personagens Já com as suas cartas Obrigatórias Pra montagem Do baralho E aqui embaixo As cartas Pra gente personalizar Cada um dos baralhos Os cinco tipos As cinco cores Cartas neutras E cartas De fraquezas básicas E pra compor Todos os componentes Também as fichas E o marcador Agora vamos dar uma olhadinha Em cada um dos investigadores E ver como que eles vão se comportar Durante a partida Vamos começar Com o Wilson Richards Ele é o faz tudo O foco dele É utilizar bem cartas Do tipo ferramenta Em cada rodada A primeira carta De ferramenta Que você baixa Você tem um desconto De um Testes de perícia Com ferramenta Também tem um bônus De mais um E quando você tirar O símbolo Da estrelinha Vale zero E você pode trocar Uma ferramenta Que tá em jogo Por uma outra Da sua mão Você vai fazer Aquele manejo rápido De itens E a sua carta Ad-hoc Você pode anexar A uma ferramenta Ou arma E quando você usa A carta Que o ad-hoc Está anexa Você pode esgotar O ad-hoc Pra descartar Uma ferramenta Da sua mão Utilizando o seu efeito Sem precisar gastar nada E a sua carta De reparos rápidos A sua fraqueza Ao ativar habilidades Em ativos Que você controla Ajuste o seu valor De perícia Base Para zero E aí pra você Descartar essa carta Tirada Em jogo Você tem gastado Duas ações Então em resumo É um personagem Focado em ferramentas E a troca rápida Entre elas A ferramenta Que tá em jogo E a que tá na sua mão A próxima personagem É a Kate Winthrop Ela é uma cientista E após anos De pesquisa Ela desenvolveu O estabilizador De fluxo Que tem dois lados O inativo E o outro Que ele está ativado Mas no começo do jogo Ele já começa Com ela No lado inativo Bom O que ela faz Como uma ação livre Ela pode passar Uma pista Que tá com ela Você pode passar Pra uma outra carta De ciência Ou ferramenta Que é o caso Do estabilizador de fluxo E aí quando você faz isso Você passou uma pista Pro estabilizador de fluxo Você vai pegar Uma dessas cartas aqui Essas cartas Elas estão É do novo tipo É do tipo vinculado Elas não começam No baralho Elas ficam Do lado de fora E aí elas entram Em jogo Quando você ativa Esse efeito aqui Colocou uma pista Aqui em cima Você puxa uma carta Dessa E embaralha No seu baralho E aí feito isso O estabilizador de fluxo Ele vai pro lado Ativo Então é isso Passou uma pista Daqui pra cá Ativou O estabilizador de fluxo E coloca uma carta Dessa no seu baralho E o que a corrente De éter faz Quando você joga Ela É um evento E aí você faz Uma ação de luta Você vai poder transferir Todas as pistas De todas as cartas Que você tiver Volta tudo pra Kate Winthrop E aí você pode usar livro Ao invés de porrada Durante essa batalha E aí se der sucesso Na luta Se o bicho for Não elite Você pode esgotar ele E jogar pra um outro lugar Compra uma carta E aí o estabilizador de fluxo Ele volta A ficar inativado Então a dinâmica é essa Pegou uma pista Você pode passar pro estabilizador de fluxo Ao fazer isso Você pega essa carta E você pode espalhar Pistas em diversas outras ferramentas Ou cartas de ciência Que aí na hora que você for usar A corrente de éter Você junta aquele monte de pista Volta tudo pra ela E você faz um grande ataque Eu não vi muita vantagem Mas pode ser eu que não tô Entendendo muito bem aqui nesse momento E a sua fraqueza É o experimento fracassado Você vai ter que fazer um teste De mente De dificuldade 3 E vai ter mais um de dificuldade Pra cada ativo Que tenha uma pista sobre ele Ou seja A sua estratégia De espalhar um monte de pista Nas outras cartas Vai se voltar totalmente contra você Com essa fraqueza aqui E aí pra cada ponto Que você falha Você tem que sofrer um de horror Ou perder uma das suas pistas Vai direto pro local Nossa próxima personagem É a Alessandra Zorzi Ela é uma condessa Tem uma vida luxuosa Só que na verdade Ela é uma ladra Ela usa a sua posição social Pra roubar ali obras de arte Enganar os outros Danadinha Ela tem 3 cópias de Seduzir Que vai pro baralho dela Que essas cartas de Seduzir Tem uma ação chamada Negociata E aí ela Ela tem uma ação livre Mas só pode usar essa ação livre Pra negociata Então essa carta Fica de graça pra ela E o que o Seduzir faz? É uma carta de evento Que você vai anexar Em algum inimigo E aí a ação de negociata Você vai poder mover O inimigo anexado Pra um local conectado E fazer uma ação De investigação Ou de evadir No local do inimigo Aí se falhar Esse teste aí Essa carta vai embora Então meio que você vai usar O inimigo Pra fazer as tarefas Pra você Em outros locais E a sua fraqueza É o Zamacona Vai surgir No local vazio Mais próximo Da Alessandra E ele não pode ser seduzido E aí enquanto ele tiver em jogo A primeira vez Que a Alessandra Zorzi Negociar em cada rodada Coloque uma perdição Em Zamacona Nosso próximo personagem É o Hank Sanson É um lavrador E ele é um bom moço Foi criado numa família legal Só que o seu pai Ele em determinado momento Sumiu E essa carta é o seguinte Essa daqui É uma carta especial Quando o Hank morrer Você Ele meio que volta Com essa carta aqui Ela é uma carta de vinculada Ela vai ter uns atributos diferentes Mas vamos ver primeiro A carta normal Ele pode receber o dano E o horror De outros personagens Que tiver no seu local E quando ele for derrotado A gente pode substituir Por essa carta aqui Essa carta Ela tem dois lados Tem este E o outro E é bem parecido A diferença é o seguinte Aliás O comum Entre os dois lados Ele continua Podendo receber O dano Da galera Só que ele não pode ser curado Tem um efeito Da estrelinha Ela ganha mais Mais um E mova um de dano De Hank Para um ativo Que você controla Então ele não pode ser curado Mas você consegue Transferir o dano Dessa forma E o efeito permanente Quando ele receber Um ou mais de dano Ganha dois recursos E aí que está a diferença Aqui do outro lado Quando ele receber Horror Ele ganha mais uma carta E o efeito da estrela Também é diferente Ele pode mover Um de horror Dele Para um ativo Que ele controla Então um lado É relacionado Ao horror E o outro De dano Ele tem essa carta Valente Que ela é bem interessante Ela é veloz Você pode jogar Quando engajar Com um inimigo Não elite E você pode mover Dois de dano Ou de horror Do Hank Para esse inimigo Como se fosse dano Só que você só tem Uma carta dela E a sua fraqueza Cadê o pai? O pai que sumiu Voltou para assombrar ele Quando aparecer Essa carta Você vai descartando Carta do seu baralho Até aparecer Um inimigo E ela vai ser Anexada a esse inimigo O inimigo ganha Um elusivo E enquanto esse inimigo Estiver em jogo O Hank Ele sofre Um de horror Diretamente Então ele vai ter Que correr atrás Ali do inimigo Para derrotar ele logo Que você não vai ficar Tomando horror E por último Temos Kohaku Narukami Que ele é um folclorista Originário do Japão É um estudioso Do folclore Especializado ali Nos contos japoneses Dos yokai E é um personagem E é um personagem Que vai manipular Essas fichinhas aqui De abençoado E amaldiçoado Ele tem uma habilidade passiva Que é a seguinte No início do turno Você vai adicionar Uma ficha de abençoado Ou amaldiçoado Na bolsa do caos A que tiver menos Ou ele pode ir lá Na bolsa E pegar duas fichas Iguais de abençoado Ou amaldiçoado E remover Para ganhar Uma ação adicional O efeito da estrela Permite que ele coloque Mais uma ficha Na bolsa E aí ele tem O livro dos mortos E a sua carta Livro dos mortos É um ativo Que tem um efeito Permanente de Quando uma ficha do caos For revelada Da bolsa Você esgota Livro do caos E aí você vai na bolsa E pega uma ficha de abençoado Ou maldição E usa no local Da outra ficha revelada E aí aqui tem que ser do tipo Que tiver mais Então a dinâmica é As fichas de abençoado Elas naturalmente Te dão mais dois No teste E as de amaldiçoado Menos dois Então você vai querer Ter sempre Muitas dessas Só que a habilidade dele De ganhar a fichinha Força você colocar sempre As que tiver menos E aí é por isso Que é importante Você manter O registro Aqui nesse contador E a sua fraqueza É o Yurei Que chora Tem como presa Somente o Kohaku Só que se algum investigador Revelar uma ficha De abençoado Ou amaldiçoado No local que está Esse inimigo Aí sim Ele ataca Esse outro investigador Bom Então essa foi aí Uma visão geral De cada um dos personagens Faz tempo que eu não jogo Então eu posso ter cometido Algum pequeno Pequeno equívoco Mas as cartas Estão na mesa Aí pra você mesmo Ler e ver O que elas fazem Agora bora guardar tudo Tá aí todos os componentes Nas sacolinhas Cada um dos investigadores E as demais cartas E fichas E eu vou organizar tudo Aqui na caixa De campanha Que aí eu junto tudo Deixo numa caixa só E aqui a gente tem Espaço suficiente Para tudo Vai manuais Prontinho Tá aí nosso Arkham Horror Devidamente armazenado Com as duas expansões E aí Que que você achou? Diz pra gente aí Nos comentários Eu achei bem interessante Todo o lance da campanha De ficar lendo aqui O livretinho Diversos caminhos diferentes Tem também o dia e noite Que muda os locais Achei bem interessante mesmo Tô bem curioso Bom, e se você curtiu Quiser adquirir esse Ou outros jogos Você já sabe Conheça a nossa loja parceira Tabuloja Eles entregam pra todo o Brasil Tem frete grátis Aquele precinho camarada Link aqui embaixo Tabuloja.com E se você curte Nosso conteúdo Considere ser um apoiador Clica aqui embaixo Em seja membro Ou acesse Apoia.se Barra mesa secreta Você vai ter uma série De benefícios Desconto na Tabuloja Acesso ao nosso grupo Secreto Pra bater um papo Com a gente E também participa De sorteios todo mês Tudo isso a partir de 8 conto Vale muito a pena Se não puder apoiar Não tem problema Deixa um like pra gente Se inscreva Compartilha esse vídeo Com seus amigos Que isso aí Já nos ajuda bastante também Valeu galera Por hoje é só E até mais E clica ali E cuidado Com a cor Que vem do espaço E aí E aí Obrigado.